Olá pessoal, olá leitores, olá todo mundo, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um vídeo que tem um pouco diferente Eu vou falar da série Aria Moverdiza que mexeu com a minha cabeça Mas antes de ir para o vídeo, roda a vinheta Música E pessoal, como eu falei, eu vou falar do um tem um pouco diferente aqui Mas antes de ir para o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho Receba todas as notificações do canal de leituras E se você não me segue lá no meu Instagram, vou deixar aparecer em algum lugar aqui na tela Lá você acompanha a minha leitura atual, fica mais perto de mim E é claro, acompanha a minha vida pessoal Então se você não me segue, corra lá para me seguir Assim você vai ficar muito mais por dentro da minha vida pessoal e tudo mais Mas chega de oração e vamos conferir a minha opinião dessa série que eu assisti Que explodiu com a minha cabeça Bem pessoal, antes de ir para esse vídeo, um pouco diferente Como eu falei para vocês, eu vou falar algumas coisinhas aqui com vocês Vou conversar um pouquinho Como você sabe, mês passado, no mês do VEDA Eu falei que o canal Meus Leitores também ia ser um canal de filmes e séries Que eu ia comentar minhas opiniões sobre filmes e séries Que eu assisti e achasse que valesse a pena trazer aqui para vocês Pois bem, o primeiro vídeo foi sobre Mega Romântico Um filme que me emocionou demais, vou deixar aqui nos cards E hoje eu vim trazer a primeira série aqui Uma das primeiras séries que eu assisti Que a outra nem foi série, né? Então a primeira série que eu estou assistindo na minha vida E eu assisti essa série depois que eu vi o vídeo no canal da Bela Chegou a notificação lá, a areia mó verde Eu falei, não vou assistir esse vídeo até eu assistir a série Assisti a série, foi assistir o vídeo da Bel e amei Então minha inspiração para esse vídeo aqui foi a Bel Vou deixar o vídeo dela na descrição do vídeo Lá você pode conferir a opinião dela para essa série e muito mais Então muito obrigada a Bel Rodrigues por me influenciar A estar assistindo essa série e tudo mais Então vocês podem ficar acostumados Que sempre eu vou trazer um conteúdo aqui de série, de filme E conversar com vocês Por causa que o canal Mundo dos Leitores É Mundo dos Leitores e Mundo de todos vocês, tá bom? Então chega de enrolação e vamos para a minha opinião Sério, o que eu achei dessa série Bem pessoal, como eu falei no vídeo de hoje Eu vou trazer aqui para vocês a minha resenha O que eu achei da série é a Areia Movediça A Areia Movediça é uma série sueca Que só tem uma temporada até agora Eu acho que não vai ter mais Por causa que tem seis episódios em torno de 45 minutos Por aí, então é uma série bem pouquinha Eu consegui assistir aí em um dia E pessoal, essa série vai falar sobre um massacre Um tiroteio em massa, que acontece na escola E a Maya é acusada de ser crime Participar desse massacre Junto com seu namorado, Sebastia A série já começa assim com uma cena De pessoas mortas no chão, de tiro e tudo mais E aí a polícia chega e pega ele Leva para o hospital e depois fala que Ela vai ser presa por cúmplice de crime Participante de crime E ajudante lá e tudo mais Do jeito que a mulher fala E a partir daí a gente vai acompanhar A vida dessa jovem que está sendo acusada Desse massacre todo E aí vai vir o julgamento Em seis episódios a gente tem o julgamento Temos a reconstituição Temos várias coisas E a série é passada entre Flash Blacks É onde a mente da protagonista está no passado Mostra o que ela viveu E está ela pensando e tudo mais Então é uma série que besteou bastante comigo É uma série que pra quem tem aversão a sangue Pra quem passa mal com isso Não é indicado Por causa que é uma série assim Bastante forte Mas é uma série boa Desenrolar dela é boa Então eu gostei E pra ela ser uma série sueca A primeira série que eu tô assistindo A série vai começar aí do fim pro começo Então a série vai começar dela Do começo pro passado Do passado Começo em Flash Blacks Foi uma série que me deixou vidrado Nos seis episódios dela Nos 45 minutos de cada episódio Fiquei vidrado assim Esperando o que ia acontecer Uma série que te envolve De uma tal maneira Que você não tem noção e tudo mais E o que eu achei interessante É a Arya Malvedista É que é trazida uma realidade Entre os jovens Ela não é apenas uma série Que conta o massacre Ela é uma série que fala de drogas Que fala de prostituição Que fala de depressão Que fala de tiroteio Então é tudo que os jovens estão vivendo Então ela mostra essa realidade pra gente De uma maneira assim Muito interessante Que se você ficar ligado nos episódios Você vai saber E tudo mais Essa série foi baseada no livro Da autora Da autora Mali Pinsel Que já foi lançada na Suécia Em 2017 E no Brasil Está em pré-venda E será lançado em julho de 2019 Vou deixar a capa aqui aparecendo E eu tô muito empolgado Para ler esse livro Por causa que se a série foi assim O livro tem muito mais conteúdo Não é por causa que a série Foi baseada no livro E aí eles perguntam Por que a Maia Ela teve Ela ficou com o Sebasti E ela fala Por causa que ninguém mais queria ele E ela conta pessoal E ela se sente obrigada àquilo Então Ela queria mesmo Então só você assistindo E tudo mais A série Ela também vai tratar E eu nunca vi uma série O nome da série Fazer tanto sentido Igual a Arya Malvedista Por causa que quanto mais A Maia vai conhecendo o Sebasti Vai nessa série Ela vai se afundando Numa areia malvedista Que não tem mais fim Quando ela vê Ela já tá no julgamento E tudo mais E o final dessa série É maravilhoso Um final onde tudo Se junta Tudo se liga E eu acho que não precisaria Mais de uma temporada Mas se vir Está bem vindo Então eu quero muito Ler esse livro Então corra para assistir Essa série pessoal É uma série que vale a pena É uma série que vai tratar Desse tema aí Então se você Tem algum tipo assim De aversão Ação e tudo mais Não assiste Por causa que é uma série Pesadinha também E pessoal Eu posso estar muito nervoso Por causa que No meu primeiro vídeo De livros Eu tava muito nervoso E esse é o meu primeiro Vídeo de série Tive que fazer roteiro Tive que decorar roteiro Tive que falar minha opinião Então eu posso ter errado Algumas coisas Eu posso ter errado Eu posso ter Mas eu vou melhorar Com o tempo aí Eu vou trazer mais coisas Aí pra vocês Então foi isso pessoal Vocês podem ver aí A minha opinião Sobre essa série Que explodiu com a minha cabeça O que eu achei dessa série Foi uma das primeiras séries Que eu assisti aí E é um conteúdo novo Que eu tô trazendo aqui pra vocês Eu espero que você se acostume Com esse conteúdo Deixe nos comentários Que tipo de série Vocês me indicam De eu assistir Pra eu trazer mais vídeos Desse tipo aqui pra vocês Conversando com vocês E tudo mais E também deixe nos comentários Se você já assistiu Ou pretende assistir Essa série Sua opinião Então deixe seu like Se inscreve no canal E receba todas as notificações Do canal dos leitores Esse foi o vídeo de hoje E até o próximo Tchau